é como esse besouro o tac tac, o besouro de estalo espéculo o que é mesmo? Este é o besógrafo de estar, por favor de Deus, num momento bi-elogico. Lindo, né povo de Deus? Este cara, além de dar estalhos, salta. Inafensivo, este é o besouro. Taca, 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 taca. 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 Taca, taca. Taca, taca.